De hoje em diante, posso até correr de paz Fala, meia dúzia, bem-vindos ao Motinha Underground, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou trazer para vocês um dissecando da banda Sodoma. Mas antes de começar a fazer esse dissecando, curte, se inscreve e compartilhe o canal Motinha Underground. Além disso, você pode nos ajudar com a chave fixe, motinhadaground.com E também com a nossa vaquinha para o nosso futuro PC. Também pode ser membro do canal e também pode comprar as camisetas incríveis da Devil Camisetas. Ou seja, você pode, de qualquer forma, nos ajudar. Mas já curtindo, compartilhando e se inscrevendo, já é algo gratificante demais para nós, a gente fica muito feliz. Bom, como eu falei, vou dissecar a banda Sodoma. E essa banda é uma banda de speed metal. E eu vou trazer para vocês, vou dissecar o disco, o CD da banda, que é Os Senhores do Poder, e falar um pouquinho da banda, falar um pouquinho da história e das músicas, que foi o mais interessante que eu achei para trazer para vocês. Todas as composições que estão nesse CD são de 85 e 87, tá? Foi uma grande produção da Daizirai, inclusive um beijo grande para o meu amigo Adder, que mandou para a gente ano passado um monte de CDs da Daizirai. E eu estou tossicando um por um, por isso que eu estou fazendo hoje, da banda Sodoma. E assim, o álbum fala sobre maldade, fanatismo, crueldade e as imperfeições da criatura humana. Isso. E cada música que eu vou trazer para vocês, eu vou contar um pouquinho desse CD aí e secar com vocês. O CD está tudo aberto aqui, porque eu já abri, já ouvi. Então é isso. Bom, vamos ver o que eu vou mostrar primeiro. Esse aqui é a caixinha, o case que vem, né, da banda Sodoma. Atrás a gente tem aqui os integrantes da banda e o selo da gravadora Daizirai. Depois nós temos aqui o pôster, o pequeno pôster. Todos os CDs da Daizirai vêm com o pôster das bandas, isso eu achei bem interessante. São os integrantes da banda Sodoma, eu já vou falar quem são daqui a pouquinho para vocês. Você que não conhece a banda vai conhecer um pouquinho mais, para você conhecer, e você que já conhece um pouquinho mais. O colantezinho, que todos eles vêm. Eu quero ver se eu consigo colar em algum lugar aqui em casa, estou pensando como que eu vou fazer. Além disso, eu quero fazer para vocês aqui, mudando um pouco de assunto. Eu quero fazer... Nós estamos planejando em fazer um cenário bem bacana para vocês aqui, um motinho sempre renovando. Então vamos lá. A primeira música é a música Inquisidor. Tem a ver com a Santa Inquisição no século XIII e XIX. É bem importante essa música, inclusive os refrões da banda Sodoma são refrões bem, assim, que chamam bem a atenção. É bem interessante as músicas. Torres do Silêncio. Surgi dessas 600 anos hoje da Era Comum, o Zoroastrismo. Zoroastrismo. Era religião monoteísta dos persas. E essa música fala, chama Torres do Silêncio. Aí tem a música 12-10-88. É uma data de nascimento. É o nascimento da filha do músico Paulo Vian, da banda Sodoma. E é a filha dele, a Amanda Tainá. E foi a data de nascimento. Senhores do Poder deixa a melodia leve, tá? Só que bem intenso também. Essa música é bem intensa. E eu gostei do refrão, e eu vou ler o refrão para vocês. Os senhores donos do poder, vosso sangue derramado vai secar nossas feridas. Os senhores donos do poder, vossa morte é o que eu preciso para viver em paz. Eu achei muito interessante trazer para vocês os refrões da Sodoma, porque eu achei incrível as suas letras, as músicas. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Música a música. A música Anjo de Fogo foi uma música que me chamou muita atenção, que fala sobre o anjo de luz, Lúcifer. Que na verdade, antes dele ser chamado dos outros nomes, ele era chamado de Lúcifer, que significa anjo de luz. E inclusive, conta um pouco da expulsão dele do paraíso. Aí nós temos os meninos, que eu já vou falar para vocês quem são, os nomes bonitinhos, para vocês conhecerem um pouco mais. Continuando aqui no encarte, essa música eu nem preciso falar do que significa. E tem um peso enorme com relação ao preconceito, ao racismo, que é a Kuklus Klan. E tem tudo a ver com isso, fala um pouco disso também. A Fisgada Letal, que também é incrível. Ou seja, todas as músicas da banda são incríveis, da banda Sodoma. E eu sem dúvida, eu trago aqui para vocês sempre, para poder trazer para vocês. Eu sempre escuto antes, eu sempre ouço antes e pesquiso para trazer sempre o bom melhor para vocês e dissecar aqui essas bandas. Bom, quem é, quem são os integrantes, quem é a formação da banda Sodoma? Damião Paz na bateria, Gil Oliveira no vocal, Hugo Albuquerque guitarra, Paulo Viana guitarra e Wilton Cesar no baixo, tá? E tem participações especiais que são na faixa do nascimento da filha do Paulo Viana e Senhores do Poder. Priscila Matos teclado e Sérgio Farias no violão. Então é isso, gente, ó. Aqui tá a parte de trás do encarte que você dê. Aqui é bem sugestivo, né? A gente vê aí o que a gente tá vivendo no Brasil. E eles colocaram bem na capa do CD, ficou muito bem feita essa arte, inclusive o CD em si. Aqui o CD sem o encarte, porque eu já ouvi várias vezes, gostei muito. A parte de trás e o selo da Dice e Irai. E é isso, gente. Vocês querem conhecer um pouco mais de bandas? Eu ainda vou trazer ainda, tem acho que mais quatro CDs ainda para trazer para vocês. Dissecar essas bandas para vocês, trazer o que de cada CD que foi mandado para a gente da Dice e Irai. É bem importante e eu fico muito feliz de estar sempre aqui trazendo para vocês essas informações de bandas incríveis. E é isso, gente. Até o próximo vídeo aqui no Motinha Underground. Um beijo da loira do meu saldo. A gente se vê. De hoje em diante, posso até correr de paz. De hoje em dia, posso até correr de paz. A gente se vê. De hoje em dia, posso até correr de paz. A gente se vê.